Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o Entre Mulheres TV. Eu sou Heloísa Pedrosa e estou aqui hoje com você para a gente conversar aquele bate-papo sobre comportamento, sobre temas das emoções, mas sempre sobre uma ótica feminina. Hoje, a nossa conversa aqui vai ser muito gostosa como todas, com certeza tem sido, mas é provocativa. É a pergunta do como se amar mais. Para isso, duas convidadas que vamos esbanjar sobre a temática do feminino, da questão da beleza, da terapia, Carla Gimenez e Débora Pimenta. Sejam bem-vindas, meninas lindas, como sempre. Obrigada, gratidão pelo convite, uma honra estar aqui. Estou muito contente de participar do programa. Ai, que bacana. E, assim, é maravilhoso, né? O sorriso dela é a Débora. Ai, Débora, olá. Olá, tudo bem? Estou aqui novamente, adoro. Estou me sentindo em casa. Ah, é. Essa relação do estar em casa e amar-se mais casa, vamos pensar? Totalmente. Começa com uma provocação, Débora. Ai, então. A gente estava conversando aqui antes, né, desse iniciar aí. E eu acho que o cuidar-se, enxergar o seu eu interior, entendeu? Eu acho que isso tudo são detalhes que busca que a gente se ame mais, né? E sem, assim, eu acho que de tudo que a gente tem vivido, é sem ficar olhando o que a sociedade exige. Eu acho que isso é, assim, é uma temática que é a provocação que eu acho que eu deixo. E a Carla, eu acho que ela vai saber explicar aí com toda essa parte aí que a gente quer ouvir, que ela entende aí. Dá pra provocar a questão estética, né? A gente fala muito do amar-se mais, mas muitas pessoas, elas ficam esperando talvez esse aval da estética, da aparência. Você, quando está atendendo pessoas, você percebe que isso é mais uma demanda do feminino? Ou você já vê os homens correndo atrás dessa história? Sim. Eu acho que hoje, cada vez mais, sim. Relacionando o namoro com a aparência? Conta pra gente. Cada vez mais a aparência, ela tem sido valorizada, a estética, a estética do sorriso, da face, né? E não só pelas mulheres. Os homens estão se empoderando também, estão querendo também um pouco mais de cuidado, um pouco mais de rejuvenescimento, né? Eu acho que faz parte agora. E, na verdade, assim, é importante, né? A gente se enxergar de uma forma satisfatória, de uma forma alegre, um sorriso bonito, a gente estar bem conosco mesmo, se cuidar, faz parte. Mas não é só isso, né? Tem a questão do se fazer sorrir, né? Não é só o sorriso exterior, mas... É o que vem de dentro, então, né? É o que vem de dentro, né? Então, o autoconhecimento, a questão de você estar bem com você, você entender como que a gente está inserido nessa sociedade, nesse dia a dia, o que a gente pode fazer pra fazer a diferença mesmo na vida das pessoas, com a nossa profissão, né? Então, no meu caso, né? Eu sou cirurgia dentista, trabalho com harmonização facial, então eu trabalho muito essa questão do sorriso, essa questão da autoestima das pessoas, né? A harmonização tem a ver com criar nos traços da face um equilíbrio... Exatamente. A palavra equilíbrio, de repente, ela é por si só meio... só ela, né? Equilíbrio. Mas, Débora, equilíbrio, face, harmonização, as experiências que a gente vai acompanhando, você que está sempre no cenário, que ela é a mulher dos imóveis, ela é a mulher da moda plus, a beleza, você lida com a beleza, com essa questão mesmo de fazer a foto, de ter que ter aí uma aparência pra conquistar a atenção do outro. E aí, muita gente, igual a Carla está me contando, faz muito essa coisa do pra fora e pra dentro, de repente, não está bem resolvido. Você encontra isso muito nessas mulheres lindas que você convive, você é uma delas? Ai, conta pra gente a sua vida, amiga. Diariamente. E até mesmo com a gente. É uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente entra pra esse universo da beleza, a gente também tem que ter um cuidado, essa parte de se amar mais e a gente se cuidar mais e fazer demais, igual sobre a questão, sobre a harmonização e tudo mais, às vezes ficar só pra fora e você cuidar. E aí você tem uma auto-cobrança tão grande que você tem que estar sempre muito bem e aí isso te fazer mal. E aí você deixa de se amar. Porque eu, nos bastidores... É a coisa meio fake. É a coisa meio fake, é que é meio falso. Exatamente. Nos bastidores, às vezes, de um desfile, de umas fotos pra loja, alguma coisa assim, existe uma auto-cobrança tão grande que você vê que a pessoa, ao invés daquilo estar sendo prazerosa, passa a ser uma... É assim... Exigência. Uma exigência. Passa a ser uma tortura. E tudo que é feito como tortura não é se amar. Entendeu? Então você tem que estar bem. Por exemplo, eu já, a Débora, eu vim fazer umas fotos, eu não tava legal internamente. Eu não tava assim... Não, ó, obrigado, entendeu? Porque eu acho que você também tem que saber até esse ponto. E eu acho que tá tudo bem, porque você respeitando o seu tempo, você também está se amando. Agora, imagina Carla, você não é linda, né? Olhando pra aquela, aquele cliente lindo ou linda, que tá dizendo pra você assim, sou feio. Então, é essa questão... E aí, como é que você lida com isso? Dá outra imagem. É uma pessoa que fica tentando achar um espacinho pra dizer que tem um defeito ali. A beleza, gente, tem uma autora que ela se chama Margareth Wolff, que ela fala que a beleza é algo muito subjetivo, que cada um tem uma maneira de ver a beleza. E o que é bonito pra mim pode não ser pra você, né? Pode não me agradar ou pode não te agradar. Então, na verdade, isso é muito relativo e tem muito a ver com essa questão que a Débora comentou, de você estar bem com você, né? De você trazer o que tem de bonito de dentro de você para o exterior também. Isso te faz mais bonita, né? Então, na verdade, às vezes a gente se apaixona pelas pessoas como elas estão no seu interior, pela alma das pessoas também, né? Não é só a aparência, né? Mas como é que fica isso na hora ali, que você está olhando pra essa pessoa que você sabe que ela está bem, ela está bonita, ela está com um traço legal, entendeu, Débora? E, de repente, ela está ali na tua frente, meio que insistindo por uma intervenção. Então, eu acho que a gente é um pouco terapeuta também, no caso dentista. Ah, tem seu lado guru também, sabia? Eu acho que tem um lado terapeuta também, tem um lado psicólogo. Até o meu filho sempre brinca, mãe, você tem que falar assim pros seus pacientes, olha, com terapia é uma coisa, sem terapia é outra, porque a gente acaba conversando muito, né? A gente acaba também orientando. E até por conta de tudo isso que eu entrei no barra de axis, né? Comecei a trabalhar também com essa outra questão, né? Então, eu sou uma pessoa bastante ligada na espiritualidade, nesse outro lado. Eu acho que aparência é importante, sorriso é importante, as questões técnicas, claro. Mas a gente precisa dar uma atenção pro nosso interior, né? Pra aquela questão interna mesmo, do estar bem, do se encontrar, né? Do autoconhecimento, né? Do se conectar com algo maior, porque isso te nutre, né? E aí é aquela beleza que vem de dentro pra fora. Que aí o sorriso, ele vai só emoldurar isso, né? Uma face mais linda, mas, vamos dizer assim, sem marcas de expressão, vai fazer um conjunto. Mas é claro que a gente precisa ter conteúdo. Eu acho que a gente não pode ser tão superficial assim, de pensar que a beleza, ela é só realmente ligada à imagem, à estética. Eu acho que nós estamos numa era muito bacana, por alguns motivos. Primeiro que existia um único padrão, e aí hoje não existe padrão. Então fica, eu acho que, é... Por que a gente tá falando nisso quando o assunto é se amar mais? Porque o endo externo, ele influencia muito. A sua opinião pessoal, né? Exatamente. Até pra ficar fora, fica determinando a mim mesmo. É incrível isso. Então eu acho que com essas mudanças que ocorreram, e também até mesmo, por exemplo, e antes, por exemplo, pra fazer uma harmonização, o pessoal propondo toques, ou até mesmo pra fazer uma academia com personal, enfim, vamos falar de cuidados, né, dessa parte. Era muito distante, e hoje, se aproximou hoje, as pessoas conseguem. Então eu acho que fica até mais fácil. Tudo tá mais acessível. Muito mais, até mesmo as informações. Só que, olha que bacana, uma cirurgia, uma outra que é vendedora, enfim, ela foi buscar outros cuidados com o outro, entendeu? Pra ajudar ela a se amar mais. Não é só... Não é legal? Então isso, gente, isso tá tão bacana, e isso, sabe, eu fico apaixonada. Porque assim, ó, eu não cuido só do sorriso, eu não cuido só da harmonização, eu não cuido só de trazer um bate-papo pra mulheres, eu não sou só corretora de imóveis, não. Quero fazer o bem, eu quero fazer mais do que isso. A gente tá fazendo o bem, trazendo para que o outro homem se ame mais. E o empoderamento, que é o que eu sempre penso muito quando o Entre Mulheres TV surge como meu projeto, que eu falo, em vez da gente ter que ficar falando o que é poder, né, vamos nos empoderar, né? Exatamente. E a voz tá aqui... Valorizar. Valorizar. Eu acho que a questão é o valorizar. O valorizar o seu sorriso, valorizar a sua profissão, valorizar você mesma, né, o seu eu interior, né, porque nem sempre, gente, a gente vai realmente bater com aquilo que esperam de nós, com aquilo que a sociedade espera, então muitas vezes a gente tem que ser a gente mesmo, né, e pra isso é importante se cuidar, é importante, mas o autoconhecimento, você tá bem, você ter essa coisa do conteúdo também, né, da cultura. É verdade, porque o amar a si e amar-se mais, também pelas pessoas, às vezes, que a gente tá conversando, fica uma conversa pensando que a gente tá falando de egoísmo, né? Ah, mas o mundo já tá tão egoísta, as pessoas já tão tão só elas por elas mesmas, né? E não é esse o papo, porque a conversa aqui é que na maioria das vezes as pessoas, elas são extremamente egocêntricas, elas realmente têm necessidades, né, mais do que as demais, né, elas buscam defender só a si mesmas e não aos demais, ao grupo, ao coletivo. Agora, o amar-se tá ligado a uma outra relação, que é bem isso que as meninas tão falando muito e a gente tá puxando aqui pra você que tá nos ouvindo, que é essa conversa do que tá dentro da gente, e o que tá dentro nem sempre é a voz da música sertaneja que tá sendo cantada, que é essa melancolia eterna, né, nem sempre é aquela voz do tomar todas as cervejas porque a balada é o que tem, a balada é o que é legal, então parece que existem ordens de comportamentos que parece que quando você não se vê ali no meio, então onde você tá? Você tá em você, você tá no seu momento, você tá afim de pegar um filho pra passear e fazer alguma coisa, tá afim de fazer nada, né? Exatamente. Fazer uma reciclagem. De ler, de aprender, de mudar. E ver a mãe, né, conversar com o irmão, então tudo bem. Tá tudo bem, exatamente. É interessante isso, né? E é muito interessante. E eu acho assim, são assuntos que a gente tem que abordar porque às vezes, por mais que hoje tá bem acessível, tá bem aberto, eu acho que ainda existe, assim, quanto mais a gente falar, quanto mais a gente conseguir colocar pra fora tudo isso, eu acho que fica mais fácil, entendeu? É a questão da identificação, né? Exato. Exato. Desde quando a gente ouve outras pessoas que falam a mesma língua, entre aspas, a gente se identifica e a gente percebe que a gente não é o peixe fora da água, né? Que existem outras pessoas pensando da mesma forma, na mesma vibração, buscando as mesmas coisas, com os mesmos objetivos e que não é tantas vezes, assim, aquele objetivo que a mídia coloca pra nós, que a Ilô tava comentando, né? Que é essa questão, assim, do modelo, né? Então a gente pode sim se reinventar, a gente pode sim querer algo diferente, querer algo que é mais quadradinho, né? Eu costumo falar que eu sou super quadrada, que eu gosto de música clássica, que eu toco piano, eu gosto de arte, gosto de um monte de coisa meio introspectiva, né? Mas eu acho que sou eu, né? E aí eu penso que a gente precisa se gostar do jeito que a gente é. Não adianta a gente querer ser algo que não é você mesma, né? Até porque cansa, né? Fica tenso. É o tempo todo. É o tempo todo. Agora, gente, esse aqui é o programa que se deixar a gente vai até sábado que vem, vai virando mês e vai conversando. Meninas, a más é um aprendizado, né, Débora? Totalmente. É uma coisa, assim, que você vem e eu posso, assim, falar que eu venho aprendendo e a gente consegue uns mais tarde, uns mais cedo e é muito gostoso, é muito prazeroso. É um sentimento interno que vale a pena. Que bom. E você, Carla? Eu penso que é a gente se respeitar, né? Nos nossos limites. É o falar não também. É o, assim, se descobrir, né, a cada dia. É se permitir mudar de fases, se permitir um aprendizado novo, se reinventar, né? O saber que sempre é tempo, que sempre o melhor estar por vir. Eu acho que isso tem muito a ver com a Marcia. Ai, que delícia! Pra você que nos acompanhou, esse é o Entre Mulheres TV, nós estamos nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e é sempre muito bom estar com você. Um beijo grande, beijo meninas, obrigada pela presença. Gratidão, gente! Muito bom! Obrigada, gente! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma